olá pessoal sejam bem vindos mais um vídeo do canal nesse vídeo eu vou ensinar como não ser agarrado pelo volátil aquele pulo que ele dá em cima de nós e nos força apertar um comando se não apertarmos nós iremos morrer é hit kill não tem como fugir disso mas tem como você levar uma porrada ao invés de ser jogado no chão eu vou fazer isso vou mostrar agora tem um volátil aqui lembrando que estou jogando na dificuldade no pesadelo e por isso não tem a marcação no minimapo dos volatil a localização deles então tem que usar direto extinto sobrevivente do personagem para mostrar o calor térmico do corpo deles mas vai ter mais perto aqui é isso vem é viral noturno cabeça que é volátil vem aí bolá te peguei no dossiê o negócio é só voltar para atacar e pular é só pular e não pulei deixa ele até para me curar quando eles dão pulo aí você tem que pular que aí ele não te joga no chão vamos usar logo outro kit médio não deu porque eu pulei é só pedir dano eu acho que eu vou vazar vem agora vem vou morrer mas mostrei no vídeo como é que faz é isso aí pessoal espero ter ajudado e até o próximo vídeo não era do jeito que eu queria terminar mas terminei e aí e aí e aí